Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro aqui da Refresor Acondicionado Vinhedo Eu vou apresentar para vocês hoje um Fusca 1996 96, tá? Ele é 9696 Cinza Memphis A cor, uma das cores mais raras de se achar do Fusca, né? Se eu não me engano, a primeira cor é o vermelho Dakar E depois vem o cinza Memphis, que é essa cor aqui Talvez no vídeo de vocês vai aparecer um carro cinza, azul Às vezes até roxo É, isso mesmo, ele muda a cor de acordo à luz, tá? Pessoal, essa cor é uma cor original Pesquisem quem tiver alguma dúvida sobre esse carro Cinza Memphis Uma das cores mais raras que saíram no Fusca Itamar É o finalzinho da produção do Fusca Itamar no Brasil E é muito raro de se achar essa cor Eu mesmo aqui, vocês acompanham nossos vídeos Vocês veem a montagem de ar-condicionado Inclusive esse Fusca Itamar Vermelho Sport Também é uma cor bem diferente, né? Uma cor bem difícil de se ver Mas ainda tem bastante na internet Aí se você pesquisar, tem esse carro à venda Em bastante lugar Agora, essa cor aqui Pesquisem E pesquisem o preço E eu vou deixar na descrição do vídeo O telefone, o contato da gente Para vocês ligarem e perguntarem mais Quem tiver interesse sobre valores E tudo do carro O carro está no meu nome, tá? É, tudo documentado certinho O carro inclusive no meu nome, tá bom, pessoal? Esse carro aqui a gente vai montar ar-condicionado E ele vai para os Estados Unidos Quem nos acompanha no YouTube Sabe que a gente fez um 62 É o mesmo dono desse aqui E os dois vão seguir com o nosso ar-condicionado Para os Estados Unidos, tá bom? Então a partir da semana que vem Esse carro vai estar pronto Já tem vídeo para vocês com o ar-condicionado elétrico Nesse Fusca Itamar Vermelho Sport Voltando aqui ao cinza Memphis Esse carro vai estar à venda E olha que carro maravilhoso, pessoal Olha o brilho desse carro Olha que cor bonita Vou aproximar aqui Vamos ver se vai aparecer com detalhes Olha a cor desse carro Talvez no vídeo de vocês Apareça uma cor diferente Do que a gente está vendo na real aqui Quem quiser vir ver o carro pode vir ver E é muito bonito É muito bonito, pessoal Bom, vamos lá Carro íntegro Selado de frente e traseira Adesivinho aqui Da Merck Latina Tem um adesivinho ali também Da... Vou ligar aqui o flash Adesivinho da carroceria ali Embaixo do tanque Estepe Conta com pneuzinho Até com pelinho ainda Zerado E original, tá? Pneu original Rodas Originais Todos os pneus São novos, tá, pessoal? E na... Na classificação original, tá? Que é esse nome Metric Olha lá Todos os pneus São originais Tudo em bom estado E esse carro E esse carro É álcool, tá? Álcool original E eu andei com o carro, pessoal E o carro funciona muito bem Muito forte de andar Não tem nada que ficar... Eu achei que tinha que ficar funcionando Ele, esquentar Porque ele ia ficar falhando Não Quem quiser comprovar Pode vir ver e testar o carro Bateu, pegou Sai andando de boa com o carro Ele tá... Ele é original álcool Olha que cor maravilhosa Esse fusca, pessoal Olha os estribos Tudo intacto Interior Os bancos Tudo novinho Selinho também de carro seria aqui, ó A integridade desse carro Todas as portas com os puxadores Tudo original Tá bom? Assoalho em ordem Não precisa nem perguntar, né, pessoal? Se o assoalho tá em ordem, né? Olha o nível do carro Olha que pintura Carro super conservado Vidros originais A não ser pelo para-brisa Todos os vidros são originais Só o para-brisa aqui Acho que não Vamos confirmar Não, realmente O para-brisa Como todo Itamar Já foi trocado esse para-brisa É difícil ter um Um Fusca Itamar Com para-brisa Original Vamos ver a mecânica Aqui dele Motor sequinho Tudo original Selinho também ali De carroceria Motor original, tá? Muito bem conservado É bonito, né, pessoal? Fala a verdade Comentem aí no vídeo, por favor Vamos funcionar aqui Tudo revisado, tá, pessoal? É pegar e rodar Não tem que fazer nada no carro O que vocês acharam Dessa cor? Gostaria de ter um Fusca Desse na coleção de vocês Na garagem Para poder passear Com exclusividade Como eu disse, pessoal É muito difícil De ver um Fusca Itamar Cor cinza Memphis Rodando por aí As pessoas têm esse carro Guardado Na sua garagem E praticamente É muito difícil A gente frequenta aí Encontros de carro Tudo E você não se vê Esse carro Fácil por aí Ó, falei? Bateu? Pegou? Ó Um jornalzinho aqui Não falha Inclusive, olha lá Afogador Original Funcionando, tá? Para quem conhece Esses carburadores Têm uns afogadores Elétricos, né? Conforme vai esquentando o carro Ele vai diminuindo sozinho A aceleração E está funcionando Bom, é isso aí, pessoal Vou deixar na descrição Do vídeo É só clicar aí embaixo Quem não é inscrito No canal ainda Se quiser se inscrever Por favor Vou ficar muito feliz Ó, tudo em ordem Tá bom? Carro nunca teve rádio Quem quiser saber mais Então eu vou deixar Na descrição do vídeo Nossos contatos Liguem, perguntem Se quiser deixar Na descrição do vídeo Também Fazer qualquer questionamento A gente vai responder Para vocês Tá bom, pessoal? Maravilhoso Fusca cinza Memphis Muito difícil de se ver Inclusive Muito difícil de se achar Qualquer um para venda Então como eu não lembro Se eu disse Mas a gente fez uma pesquisa E no Brasil inteiro Só tinha um Na Web Motors Vendendo na mesma cor Podem pesquisar Na Web Motors Tem um Fusca desse Vendendo na mesma cor Tá? Agora são dois A partir de hoje Esse carro também Vai estar à venda Lembrando que o carro Está no meu nome Tá, pessoal? Então pode ficar Tranquilaço Quem nos acompanha Sabe que a gente Já vende muito carro Por aqui Aparece essas oportunidades Para a gente E essa aqui É uma oportunidade De ouro Porque assim É muito difícil A gente ter contato Com esse tipo de carro Com essa cor E aí eu consegui Comprar esse carro Já no intuito De vender Deixo bem claro Eu tenho os outros Meus carros Tenho mais carro Em casa Esse carro foi comprado No intuito de vender Se quiser montar Ar-condicionado nele A gente pode montar Ar-condicionado também Tá, pessoal? É só combinar E aí a gente monta O nosso ar-condicionado Com compressor elétrico Também nesse Fusca E envia para você Em qualquer lugar do Brasil Ou fora do Brasil, né? Esse aqui Segue para os Estados Unidos Valeu, pessoal! Até mais! Valeu!